Oi pessoal, vou atualizar vocês, agora tá tarde da noite, é a hora que eu tô gravando o vídeo O muro já tá finalizado, falta só algumas coisinhas pra terminar Tá escuro, mas dá pra vocês verem certinho aí E agora, que é o horário aqui que não venta, né, porque de dia aqui venta bastante É a hora que dá pra mexer no plástico Então meu esposo tá ali, meu doguinho tá aqui, andando, passeando um pouquinho E a gente já esticou o plástico na estufa E agora é a hora de colocar as molinhas pra fixar o plástico bem esticadinho, ó Então, ó, pra vocês verem, ó, não tem nada de vento agora, ó Ótimo pra trabalhar, agora de dia não dá não Aí é que tá meio escuro, mas dá pra vocês verem, ó Então deu pra gente esticar ele certinho, as medidas E ali, ó, é o local que a gente passa uma molinha E aí deixa ele bem esticadinho, ó Ó Tá vendo como é que fica? Fica ótimo, ótimo, ótimo Aí amanhã eu faço um videozinho pra vocês E posto de novo como que ficou Porque hoje não vai dar tempo Agora vamos trabalhar E aí E aí Obrigado.